E o comércio da região está de olho nesse dinheiro a mais que vai ser injetado na economia. Em Arasatuba tem lojista se preparando para tentar fisgar os trabalhadores que estarão com o dinheiro sobrando. Luciana está cheia de otimismo. Depois de saber que o fundo de garantia das contas inativas vai ser liberado a partir de março, a empresária comprou peças novas, mudou toda a vitrine e encheu a loja de promoção. Tudo para atrair mais clientes. Quando ele sente o desconto, ele está investindo no avista, porque o dinheiro já está na mão, então já prefere pagar a vista porque está tendo um desconto legal. Por causa da gente saber que esse dinheiro vai estar aí no mercado, a gente está lutando aí para comer uma fatia desse dinheiro. O dinheirinho extra que vem em boa hora já tem o destino certo para a maioria das pessoas. Além de pagar as contas, muita gente vai aproveitar para comprar o que precisa. Pretendo dar uma reformada na minha casa e comprar sapatos, roupas, bolsas novas, dar uma gastada também. Vai aproveitar então? Vou aproveitar, vou fazer a festa. Segundo a Associação dos Logistas do Calçadão de Arasatuba, a liberação do FGTS das contas inativas vai trazer um aumento nas vendas de 5% a 8%. A gente costuma dizer que é um 14º salário, um extra, né? Vai entrar muita grana, a gente está com essa expectativa tremenda, né? Eu creio que muita gente também está um pouco endividado, vai usar esse dinheiro para estar limpando o nome, né? Mas para o comércio em geral é muito positivo. A notícia trouxe muito entusiasmo também para Francisco, que trabalha há muitos anos no comércio. Ele conta que depois de um fim de ano complicado nas vendas, já sente um interesse maior das pessoas pelos produtos. Dezembro não foi o que foi esperado, mas agora com esse fundo de garantia, essa liberação, o pessoal entra na loja, pergunta preço, depois acaba voltando.